O banco deve ser ressarcido integralmente após homens subtrair bens da ex-esposa que estavam em cofre, decidiu a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado condenou um homem a pagar quase 3 milhões de reais ao Banco Santander em ação regressiva por ter subtraído dinheiro e joias de sua ex-esposa que estavam depositados em cofre sobre a guarda da instituição financeira. O entendimento é de que a regra da solidariedade comum não é aplicável quando um dos devedores deu causa exclusiva à dívida. De acordo com o processo, Santander ressarceu integralmente a vítima em ação indenizatória, mas entrou com ação de regresso contra o ex-marido, alegando que também foi prejudicado pelo ato ilícito e que a dívida só interessava ao autor da infração. O pedido foi julgado procedente, mas apenas para condenar o ex-marido a pagar metade do valor restituído pelo banco, o que motivou ambas as partes a apelarem ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ Paulista avaliou que a divisão do valor deveria ser mantida. No STJ, o relator ministro Moura Ribeiro entendeu que o ex-marido deve responder sozinho pela dívida, pois o ato ilícito praticado por ele foi a causa determinante dos danos sofridos, justificando o dever de indenizar. Desta forma, para a terceira turma, a divisão do ressarcimento representaria enriquecimento injustificável do infrator à custa do banco, situação que o direito de regresso busca impedir. Legenda por Sônia Ruberti